CDI significa Certificado de Depósito Interbancário. Para simplificar, é o nome dos empréstimos que os bancos tomam entre si diariamente para fechar o caixa no positivo. Sua taxa é usada como referência em diversos investimentos. Quando sua remuneração rende x% do CDI. Isso significa que o investimento tem seu rendimento atrelado ao CDI. Na prática, para o investidor, quer dizer que a valorização do dinheiro seguirá de perto a taxa SELIC, que é a taxa básica dos juros da economia brasileira. A SELIC é definida pelo Comitê de Política Monetária, COPOM, do Banco Central para regular a oferta de crédito na economia. Com isso, aumentar ou restringir o consumo e segurar ou liberar os impulsos inflacionários. É importante ter atenção para o fato de um investidor, seja pessoa física ou jurídica, não pode aplicar diretamente em CDI. Esses títulos ficam restritos ao mercado interbancário, como o lastro de transações entre os bancos. Para os bancos, o CDI serve para lastrear as operações interbancárias. Já para o investidor, o CDI funciona como uma referência para os rendimentos em aplicações de renda fixa e variável. Em qualquer tomada de decisão que envolve investimentos, como a abertura de um negócio, é possível analisar o custo de oportunidade em relação aos rendimentos na comparação com o CDI. Além de determinar quais investimentos são mais interessantes, o índice CDI é usado em contratos de dívidas, cambiais, entre outros. Normalmente, um investimento seguro que pague 100% do CDI é tido como saudável financeiramente. Mas é investimentos que pagam bem mais. Tem no mercado aplicações que rende mais de 110% do CDI, é coberta pelo Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, tão segura quanto a poupança. O CDI não tem um valor ou percentual predeterminado. Ele segue de perto a variação da taxa Selic, cuja meta é definida periodicamente pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. CDI Selic Baixo significa um crédito com juros menores para financiamentos e empréstimos e rendimentos inferiores em aplicações de renda fixa. Muitos investimentos em renda fixa são calculados de acordo com o CDI, como o CDB, ALCI, ALCA, ALC, fundos DEI, entre outros. Ter uma rentabilidade alta atrelada ao CDI significa uma segurança grande, já que o índice segue de perto a Selic. Assim podemos deduzir, investir em aplicações atreladas ao CDI é uma forma de ter uma perspectiva confiável de rendimentos. O CDI é uma referência muito importante para quem está dando seus primeiros passos no universo de investimentos. Ele serve para comparar performances de fundos, para calcular a rentabilidade de aplicações de renda fixa e para conferir a viabilidade de projetos que envolvam investimentos, como a abertura de um negócio. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, consulte os links na descrição do vídeo, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se no canal, sem mais ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, abraços!